Destaque internacional, o velório de juíza da Suprema Corte Federal dos Estados Unidos é marcado por vaias a Donald Trump. Repórter Vinícius Moura. O presidente americano Donald Trump foi vaiado nesta quinta-feira em frente à Suprema Corte dos Estados Unidos. A manifestação ocorreu durante o velório da juíza Ruth Bader Ginsburg. A progressista de 87 anos morreu na semana passada por causa de complicações de um câncer no pâncreas. De máscara e acompanhado da primeira-dama, Melania Trump, o presidente americano permaneceu em silêncio ao lado do caixão da magistrada. Durante a homenagem, uma multidão gritava para que os eleitores votassem para tirá-lo do poder, em referência às eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro. O grupo também pediu para que fosse honrado o desejo de Ruth Bader Ginsburg. Antes de morrer, a juíza havia pedido para que o substituto dela fosse confirmado só depois da eleição. Porém, o presidente sinalizou que pretende fazer a indicação antes do pleito, o que provocou críticas da oposição. A presença de Trump no velório foi incomum, já que o presidente não costuma participar de homenagens a personalidades que não seguem a mesma linha política. E aí Obrigado.